Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Um vídeo que eu hoje vos trago é um vídeo que foi bastante pedido também por vocês. Para eu ser sincera, não entendo o porquê, porque acho que não tem nada a ver comigo, digamos assim. Mas o vídeo que vocês pediram muito foi sobre viagens que eu fiz. Eu vou vos ser o mais sincera possível. Eu não sou de todo uma pessoa muito viajada, eu não sou. Não sou mesmo. Mas vocês pediram e realmente eu fiquei assim, porquê? Eu nunca mostrei aqui nada. Sim, eu faço questão, não é? Sempre que dá dia de férias, por norma uma vez por ano. E de verão gosto muito sim de conhecer cidades portuguesas e assim. E fiquei assim um pouco... Não é bem chocada a palavra certa, porque acho que eu nunca tentei transmitir algo desse género para aqui. E eu quando faço, claro nos meus vlogs, pessoalmente quando eu saia, não é? Agora com isto a pandemia está pior. E nas férias em que eu fiz, que sempre tenciono que seja tudo também muito simples, porque também tenciona ao máximo não gastar muito dinheiro. Porque, por exemplo, quando é umas férias é uma única semana e acho que não faz de todo muito sentido, porque acaba por ser deitado o dinheiro fora por uma semana. Está bem, é uma experiência boa, é uma semana maravilhosa, em que a gente vive ali muito bem e tal, tal, tal. Mas é uma semana e depois passa. Eu prefiro viver o ano todo bem ou então, neste caso, o verão. Poder passear, poder conhecer novas cidades portuguesas. Estão a entender? A minha vida não se resume, digamos assim, a uma semana de férias. Eu prefiro realmente gastar, pronto, menos na semana de férias e ir usando, principalmente no verão, que de inverno não dá para a gente sair praticamente. Mas pronto, vocês pediram e eu estive a pensar, estive a ver algumas coisas que eu tenho, porque eu sou dessas pessoas que eu gosto de trazer recordação. E reparei que, afinal, eu até conheci várias cidades, tanto portuguesas, outras eu nem tenho aqui, mas fui-me lembrando, como também outros sítios, enfim. Pensei que era menos viajada do que afinal sou, embora não sou nada à vista de muita gente. Mas pronto, contudo, eu decidi então gravar este vídeo para matar a vossa curiosidade e também para aproveitar e falar de alguns sítios onde estive e, enfim. Se vocês gostarem de algum sítio, em especial daqueles que eu vos vou falar, se quiserem algum vídeo extra, tipo algum sítio, o que é preço e tal, como se faz isto e aquilo, embora eu vá tentar colocar alguma coisa aqui, mas contudo não quero que o vídeo fique muito grande, enfim. Por isso, sem enrolar mais, se caso és nova aqui no canal, não te esqueças de subscrever aqui embaixo e também deixar o teu like. Agora sim, vamos então para países, eu não conheci muitos países, eu acho que com Portugal, não é? Portugal conta, é o meu país e já fui a várias cidades portuguesas, acho que só fui Portugal, Espanha, Portugal, Espanha e República Dominicana, que portanto, acho que era aí, mas por isso, acho que foi só o que eu fiz. Por isso, vamos lá então para as nossas viagens. Bom gente, eu vou começar por vos mostrar e dizer onde eu fui. Assim, eu vou aleatório, porque é óbvio que teve... como é que eu vos ia dizer? Eu vou falar então, antes de eu-me casar, eu sempre fui de férias com os meus pais, não é? Os meus pais sempre foram pessoas de ir para o Algar de férias, então por norma era na quarteira, que por acaso até tenho aqui uma coisa que eles foram uma vez e trouxeram. Esta é a lembrança, até recentemente, que é uma coisinha de areia com buzes, pronto, isto são lembranças. E aqui diz quarteira. Mas confesso que não é dos meus sítios de eleição, em primeiro lugar porque é um sítio com muita gente, muita confusão e de todo eu não gosto desse tipo de local, enfim. Não me diz nada, lá para mim não tem... ou foi de eu e muitos anos sempre seguidos para lá, mas confesso que não me diz absolutamente nada. Aliás, eu recentemente, eu este ano que passou fui de férias, fui para o Algarve, fui para o Albufeira, já foi o segundo ano que fui para o Albufeira e prefiro mil vezes porque é algo bem pacato, é algo que eu realmente preciso, porque vida louca já basta o meu dia-a-dia, estão a entender. E com crianças e tudo, de momento, eu prefiro assim. Mas mesmo que não tivesse crianças, eu gosto muito de algo pacato e sossegado. É isso que eu chamo de férias, não chamo a confusão. Então, um dos sítios foi... Algarve eu conheço várias zonas, pronto, eu vos mostrei a quarteira, porque não sei se é uma cidade, se é uma bela, enfim, agora não me sei dizer. Esse eu fui enquanto era solteira, sei lá. Eu não sei mais ou menos, acho que a primeira vez eu lembro de ter fotos com um bonequinho e sei que foi a primeira vez que eu fui, eu devia ter, que é, uns sete anos, por aí. Também já fui para a Nazaré, mas aí eu não me recordo muito bem. Eu tenho, claro, eu lembro mais ou menos como aquilo é, mas eu não me recordo porque eu ainda é... Eu acho que era mais nova. Não, mais nova não, mas devia ser nesse torno, tipo, até acho que no máximo 10 anos. Eu tenho, sim, algumas recordações, tem lá um teleférico, assim, que é para a parte da Nazaré de cima, que eu fui, mas não me consigo, assim, enfim, lembrar. Depois, a mais recente, a nível de solteira, que fui com os meus pais para além desse sítio, foi para já a Espanha, que fomos para a Palma de Mallorca. Foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, 16, 17. Fui eu e os meus pais, a minha imagem era casada, não foi. No entanto, fomos para a Grã-Pastilha, algo assim, mas, sinceramente, eu não achei aquela zona muito bonita, a gente não saiu, porque, na verdade, os meus pais não são pessoas de querer conhecer o local em si, ou seja, nós fomos, era hotel, praia, praia, hotel, é um pouco assim. Cada pessoa tem a sua maneira de ser e a sua maneira, enfim. De conhecer os sítios. Eu, pessoalmente, eu já fui para a Espanha, para a Sul de Espanha e tal, e eu gosto mesmo de ir de carro. Eu faço 10 horas de carro, é verdade, porque eu gosto de conhecer, eu gosto, enfim, de correr tudo e mais alguma coisa. Eu já fui encasada para o Algarve, no qual eu corri o Algarve tanto por terra como por mar. Foi incrível. Que é mesmo assim, eu acho que realmente essas... Acho que é isso. Eu gosto de ir para um sítio e conhecer e depois, sinceramente, não tenho mais vontade de ir lá. Mas como eu vos estava a dizer, ainda com os meus 16 anos, a primeira vez que eu andei de avião, não vos posso dizer que eu tinha receio. Não, não estava com receio nenhum. Acho que, provavelmente, não sei, eu não gostaria de dizer, mas talvez não tivesse consciência de certas coisas. Tipo, foi uma viagem super tranquila. Fui numa companhia alemã, Air Berlin. Óbvio, para cá, não é mesmo. Eu vim na hora de almoço, almocei no avião. Se vocês me perguntarem, Bruna, o que é que tu almoçaste? Eu ainda hoje, eu vos digo que eu não sei o que é que eu almocei. Em primeiro lugar, porque eu não sei alemão e aquilo vinha tudo em alemão. Em segundo, foi... Eu vi, tinha bom aspecto e tal, mandei vir. Mas era uma cena redonda, super esponjosa. Eu não sei o que é que eu comi até hoje. Pronto. Comi. Eu comi. Eu tinha fome, eu comi. Enfim, mas foi uma experiência boa naquela altura, ter andado de avião. E, contudo, o sítio que eu vos estava a falar era um sítio que realmente em si não era bonito. Não era um local bonito. A praia era boa, era um areal também muito bonito, um areal grande, aquela areia branquinha, fininha. O mar, eu nunca tinha ido para um mar assim daquele género. Era um mar de água morninha. Não vos posso dizer quentinha depois de ter usado, ido para a República Dominicana. Não considero aquilo quentinho. É uma iágua boa. É uma iágua... À besta do Algarve, porque muita gente diz que o Algarve é água quente. Não. A iágua é fria. É fria. Não sei se vocês já foram ou não tanto para o Algarve como para a Espanha. Só aí vocês já notam uma grande diferença. E aí nós vamos dizer mesmo que a nossa iágua do Algarve é fria. Não há hipótese. É fria. E a iágua lá era morninha. Não vos posso dizer que era cantinha. Era morninha. Tipo, era fixe. Era boa. Estou a entender. Um ar calminho e tudo o que eu gosto. Pronto. Não vos posso dizer que tive lá alguma experiência extra. Porque como eu vos disse, a gente não era de sair. Nunca se alugou o carro nenhum lá. Não era a gente. E eu sempre gostei de rodar no ar. Mas os meus pais nesse aspecto são bem mais calmos. É mesmo para descansar. Então praticamente era aquilo. Confesso que eu sinto que não conheci Palma de Maiorca. A gente fez uma única excursão. Que a excursão nem nada. A gente foi tipo a uns armazéns velhos. E no fundo até já estávamos com receio que fosse, sei lá, outra coisa. Porque fomos para ver umas máquinas tipo se as pessoas queriam comprar mais nada. E tipo, perdemos um dia. De férias praticamente naquilo. E nada de especial. Pelo contrário. Foi uma seca. Portanto, por uma miúda de 16 anos. Vocês podem imaginar. Foi uma seca das grandes. E na verdade não conhecemos nada. É um sítio que eu tenciono ir. Também com o meu marido. Porque o meu marido nunca viajou. Nunca fez nada. A não ser desde que a gente se casou. E com os meus filhos também. Para outra zona. Porque eu acho que aquela zona, sinceramente, é uma zona feia. É uma zona feia. Não tem nada de bonito. Então eu queria... Eu já vi outros vídeos de outras pessoas que foram. E há zonas que eu realmente quero conhecer. Como, por exemplo, Alcúdia. Acho que é uma zona muito, muito bonita. De Palma de Mallorca. Contudo, eu tenho aqui um imã. Para vos mostrar. Não vi o que trouxe na altura. Porque na altura nem... Primeiro lugar com 16 anos. Eu não passava em nada de recordações. Nem nada. Nunca era ligada. Nunca fui muito ligada a nada. Mas este aqui foi. Recentemente os meus pais voltaram a ir para lá. Para outra zona. De Palma de Mallorca. E trouxeram um imã com a temperatura. Pronto. Eu incluí aqui. Não só por ter sido... Não foi por alguém me ter dado. Porque tudo que... Eu tenho imãs ali no meu frigorífico. Foi pessoas que foram a CityZ que me trouxeram. Mas este aqui eu decidi... Mas eu não trouxe. Porque eu não fui aos lugares. Certo? E tem outros que eu fui. Mas contudo não trouxe. Enfim. Mas este aqui eu decidi vos mostrar. Pelo simples facto que eu já lá tive. E pronto. E aqui que está na imagem. É a segunda casa dos reis. De Espanha. É a casa de férias dele. No qual eu passei. Então achei realmente bom incluir. Também para vos mostrar. Um pouquinho. Fotos eu não tenho absolutamente nenhumas. Isso aí. Deve ter ficado com os meus pais. Mas os meus pais nunca foram pessoas tirar grandes fotos. Enfim. Continuando. Depois. Continuamos ir para o lugar e tal. Depois de casado. Eu fui de lua de mel para a República Dominicana. Para Punta Cana. Um local incrível. Inesquecível. E aí sim. A água é quente gente. Aí sim. Realmente a água é bem quentinha. Parece que estamos a entrar na nossa banheira de casa. Para tomar um simples banho. É a realidade. É muito, muito bom. Eu tenho algumas coisinhas que eu vos trouxe. Notas eu vou mostrar tipo um... Já vos mostrei. Ou não sei se mostrei uma tela que eu trouxe lá. Mas pronto. Só tenho aqui três exemplos diferentes. Também para não encher muito. Porque se eu de outros títulos trouxe uma única peça. Não ia ser deste que eu ia trazer muito. Enfim. Então. De lado. Punta Cana. Punta Cana. Para quem não sabe. A República Dominicana é uma ilha. Composta por dois países. Por República Dominicana. E a outra metade é o Haiti. Que pertencem a um conjunto de ilhas. Que é as Caraíbas. Pronto. Então. Eu trouxe. De lá eu trouxe um búzio. Aliás não trouxe um. Trouxe dois. Está a preparar aqui para vos mostrar se eu trouxe um. Ele é enorme. Foi lá apanhado no mar. Ele é lindo, lindo, lindo. E eu trouxe os dois. É mega pesado. Eu não sei. Ainda hoje. Às vezes a gente não pensa. A gente compra as coisas. E depois vai atirando para a mala. E pronto. Ele é assim. Eu tenho outro que é daqueles sobre compridos. Ele é mesmo, mesmo grande. Dá para ver. Dá para ver que ele é o tamanho da minha cabeça. E pronto. É tal coisa. Eu sempre gostei muito de recordar isso. E depois acabo de trazer mesmo para enfeitar a casa. Outra coisa que eu trouxe lá foi um. Batuco. Como é que isto está? Que eu sempre gostei deste instrumento musical. Não me sei dizer porquê. Mas sempre tiro uma tara por ele. Que diz aqui. República Dominicana. Tem uns golfinhos. Também foi feito à mão. Aqui a cordinha. Foi tudo à mão. Ali à nossa frente. O próprio desenho também. E eu gosto muito desse tipo de coisa. E outra coisinha. Que eu trouxe lá. Também foi feito à mão. Ali à nossa frente. Foi um. Isto é um coco. Mas é um macaco a tocar viola. Estão a ver. É assim. Nossa. É mesmo um coco natural. Está vazio. Está vazio. Que isto aqui. O chapéuzinho que eu estou colado. Estão a ver. E sinceramente foi. Eu estive lá uma semana. Fui de lua de mel. Achei incrível. Estive no hotel Rio Taíno. E ele agora foi recentemente modificado. Fizeram obras e tudo. Mas foi espetacular. As pessoas de lá. São simplesmente espetaculares. A comida é muito, muito boa mesmo. Uma gastronomia fantástica. Eu achei muito idêntica à nossa. Tipo. Não tenho nada a contar. Eu costumo dizer. Quando vou a um sítio. Não gosto de repetir lugares. Gosto de conhecer e tal. Mas eu confesso que. O dinheiro também não era muito. A gente tinha acabado de se casar. Então a gente decidiu. Que não ia fazer excursão nenhuma. Porque qualquer coisa eram 200 dólares. Qualquer coisa. A coisa mais barata era nadar com uns golfinhos. E eram 200 dólares. Estou a entender. Depois tinha a ilha Bacardi. A ilha Saoana. E outra ilha qualquer. Que as pessoas até iam comer lá. Enfim. Que foi tipo onde fizeram alguns filmes. E tudo. Mas a gente decidiu realmente. Não fazer essa excursão. Porque. No valor total. Depois de fazer as contas. A gente fazendo excursões ou não. Ia bem 5 mil euros. E não era o que a gente de todo queria gastar. Então a gente acabou por comprar algumas coisinhas. O hotel era um resort. Era enorme. Tinha cabeleireiro. Tinha farmácia. Tinha lojas. Tinha tudo. Tinha médico. Eu senti-me mal no meio da semana. Por gastroentrítica. É algo bem normal. Quem vai para essas zonas. Principalmente por causa das comidas. Frutas e assim. Que são frutas muito ácidas. Eu perdi-me na manga. Eu perdi-me na manga. Porque eu adoro manga. E realmente já me tinham dito. Que se eu fosse para lá. E achar que a manga de Portugal não prestava. E é a realidade. A manga de lá não tem nada a ver com a nossa. E pronto. Isso tudo mexeu comigo. Fui atendida por médico lá. E depois de lá ainda fui para um hospital privado. Levada mesmo pelo próprio médico. Um hospital privado. Que é do tamanho do meu quarto. Provavelmente sem. Eles não têm grandes condições. Imaginem se fosse um hospital público. Se eu tivesse ido. Eu nem quero imaginar como é que aquilo seria. Tinha mais seguranças do que médicos. Eu acabei por me sentir mal lá dentro. Porque estava. Tinha ar-condicionado. Tinha tudo. Mas não estava nada bem. Então eu peguei. Ivo em cá para fora. Sentei-me um pouco no chão. Não. Não estava com receio nenhum. Porque como eu vos disse. Era mais seguranças do que médicos. E vim cá para fora. E nisto veio um monte de seguranças. Veio médicos atrás de mim. Porque eles falam língua espanhola lá. O porquê que eles vieram atrás de mim. Eles estavam com receio. Ficaram um pouco desconfiados. O porquê. Eu sendo uma pessoa muito branquinha. O Felipe é moreno. Mas contudo é branco. E eles estavam a pensar que nós éramos principalmente eu racistas. Porque são pessoas negras. De pele negra. E não. Eu fiz logo questão de dizer que não. Simplesmente não me estava a sentir bem. E queria apanhar. Simplesmente por isso. Porque também fiquei um pouco em estado de choque. Do tamanho do hospital em si. Mesmo sendo privado. De ser as camas ali tudo misturado com fé em Deus. E eu vi uma moça lá muito mal numa cama. A vomitar. E eles apanharam tudo. E aquela cama já ia ser para mim. Tipo. Isso mexeu um pouco comigo. Mas nada a ver com a cor das pessoas. No hotel e tudo. As pessoas. Claro. Todos os funcionários lá. As pessoas são negras. E eu não tive um mínimo problema. Mesmo mínimo. São pessoas mesmo. 5 estrelas. Ou seja. Atenção. As pessoas lá são um pouco interesseiras. Pessoalmente no hotel e tudo. Querem fazer tudo e mais alguma coisa. Que é para ver se lhe cai alguma coisa. Fazem tudo. Na parte do restaurante e tudo. Olha. Eles iam me encher coca-cola. Eles traziam tudo. Eu tenho fotos. De me manter entre eles fotos. Foi pena. Músicos e tudo. Mas depois de tu lhe dares alguma coisa. Nunca mais os apanhas. Tipo. É festa. É farra. Nunca mais os apanhas. Nunca mais te faz nada. Por isso a melhor coisa é dar-te tipo em último de beijo. Que é se queres ter aquela pessoa ali sempre. A paparicar-te. Digamos assim. Mas também não é necessário. Porque são muitos. São muitas pessoas. Enfim. Outra coisa de lá que aí eu não gostei. Foi quando eu comprei a tela. Eu comprei lá a tela. E as pessoas lá passam fome. É triste. Triste realidade. Lá não tem nada a ver com aqui. E eles estavam sempre a dizer. Arraixa uma portuguesa. Para casar. Uma portuguesa. Para poderem sair do país deles. Porque eles não têm autorização para sair do próprio país. Não têm. Isso aí eu achei realmente desconto. Isso aqui é. Não podem sair do país. Como é que é possível? Estão presos a um sítio. Não podem pegar no passaporte. Tirar um passaporte. Comprar uma passagem e sair. Não. Não podem. Eles são presos. Eles não mandam neles próprios. Isso aí realmente eu achei assim. Enfim. São pessoas que passam fome. Ah. E uma coisa para eles. Espetacular. É que ter filho homem é a melhor coisa do mundo. Tipo. É a melhor coisa do mundo. Tem filho homem já ia desegabar. Pode ter mil filhos. Mas se for um homem. Aquela é contra os outros. Só por Deus. E. Lembro-me de. Do senhor estar a dizer que já não comi há algum tempo. E assim. Há uma coisa que temos que fazer lá. É regatear os preços. Porque senão o preço é sempre alto. Regatear. Dizer que não compre. Sim. Mete às vezes pena. Mas também. Não é. Exagera um pouco. Embora eles digam que português. Português não gosta de pagar. E nesse caso. Eles gostavam muito era dos ingleses. Porque os ingleses pagam e não olham. Não olham. Enfim. Ao preço. Os portugueses não regateavam. Eu falo por mim. Eu regateava. Senão não trazia. E eles vinham a correr atrás de nós com as coisas. Enfim. E como eu estava a dizer. Um senhor quase a chorar. A dizer que não tinha fome. Enfim. Que não comia. Então não tinha mais nada. Não é. Filipe. Até foi o Filipe. Enquanto falei. Fiquei ali com o senhor. A ver as telas. O Filipe Gou. Foi dentro do restaurante. Porque tinha 23 horas e meia comida por dia. Só meia hora. Que não tinha que era das 6 às 6 e meia. Que era para limpar. E o Filipe trouxe um sumo. Trouxe uma santa. E uma peça de fruta. E o senhor disse que não. Que não podia comer. Senão os do hotel. Não o deixavam de todo. Ele trabalhar lá. E ele precisava daquele trabalho para sustentar os filhos. Gente. Mas que é melhor deitar ao lixo. O homem a chorar. E a gente deitou a comida ao cesto do lixo. Porque ele não aceitou com tanto medo. Ele tinha mesmo medo. 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 Eu reparei que estou-me a esticar imenso. Só falar da parte da República Dominicana. Lá até tem mesmo realmente muitas histórias. E às vezes é triste certas coisas. Mas pronto. Como por exemplo. Quando foi os búzios. O senhor queria. Já não me recordo. Se eram 10 dólares. Ou o quê. Era pelos dois. E a gente começou a regatear. E assim. E ele. Ele via mal. Ele estava a se via mal. Ele tinha problemas nos olhos. E mostrou a foto do filho homem. Que era o orgulho do filho homem. E tal. Tinha que os alimentar. Que não era fácil. Enfim. Isso foi comprado na praia. Porque nas praias eles podiam vir à volta. Podiam vir vender as suas coisas. Porque as praias eram privadas dos hotéis. Contudo. Eu disse sempre. Que não. Que não. Que não. E ele. Pronto. Enfim. Que eu podia então dar. Porque precisava mesmo do dinheiro para alimentar os filhos. E o que é que eu fiz? Eu disse que não. Então dava o que eu tinha acordado com ele. Mas afinal dei o valor justo que ele tinha pedido. Porque eu fiquei mesmo muito comovida com a história. Dele. E nisto ele cheirou a nota. Ele ficou a vera dos olhos. Ele ficou tão contente. Mas tão contente que ele fez uma festa. Ele falou. Obrigada. Tá entendendo? Foi incrível. E realmente são coisas. De fora. Que uma pessoa por vezes não vê. Por mais que a gente diga que a nossa vida não é aquilo que a gente quer. Existe sempre alguém pior. Que a gente deve levantar mesmo muito as mãos a Deus. E agradecer aquilo que a gente tem. E o que a nossa vida é. Pronto. Eu tento resumir assim um pouco. E meu Deus. Já vem 20 minutos. Não vai ser fácil. Vamos lá então. Continuar aqui. Eu quis falar assim da República Dominicana. Agora aqui não é que eu tenho muito que falar. Que é mesmo assim. Então vamos mostrar do Algarve. Como eu já vos falei. Eu estive lá duas vezes. Fiz a excursão e tudo. Pelo mar. Pela costa Algarve. Que quem for. Eu vos digo mesmo. Eu aconselho mesmo. Porque é lindo. A nossa costa. A costa Algarve. É algo mesmo bonito. Eu acho que não é muito caro. Eu não me recordo bem. Não sei se é tipo 20 euros por pessoa. Algo assim. 20, 25. Pronto. Não tenho a certeza. E entra-se em Bela Moura. É muito lindo. Eu tenho estes aqui. Este aqui que foi quando eu fui para Albufeira. Estive lá no Hotel Rio. Que é assim. Tinha aqui uma coisa. Mas caiu. Isto saiu. E este foi no ano passado. Que eu também fui para Albufeira. Para Olhos d'Água. Para eu ser sincera. Os dois em Olhos d'Água. É tipo. O Hotel Rio. E este aqui é o Hotel HB Umbria. Que é um hotel muito bom também lá. Também com tudo incluído. E eu trouxe este barquinho. Também fiz. Tentei conhecer ao máximo de carro. Isso foi quando eu fui a primeira vez para Albufeira. Fomos a Tabira. Fomos a Faro. Enfim. Fomos a vários sítios. Mesmo para conhecer. Fomos a Tabira. Que era com o intuito de conhecermos a... Ai, como é que se chama? Não é... Não. A Boca do Inferno é em Cascais. Pronto. Mas é algo parecido também. Só que a escadaria e tudo em madeira foi um dos grandes incêndios que tinha acontecido no ano anterior. E queimou isso tudo. Então não tinha mesmo como fazermos aquele percurso. depois aqui. Depois aqui. Outras férias. Meu Deus. Outras férias que eu fui em Espanha foi a La Manga que eu acho linda. Trouxe mais um imã. Tipo um leque. E La Manga simplesmente é uma manga que sai do país. Que atravessa, digamos assim, o país. E que fica com dois mares. O mar menor e o mar maior. Que na verdade é tipo um lago enorme. Que é o mar menor. Que divide a parte de Múrcia. Penso que é Múrcia. E da parte de La Manga. Da Manga. E depois tem o mar Mediterrâneo normal. Como vocês podem ver aqui. Estão a ver? Ou seja, tem alturas que vocês estão a andar na estrada. E é mar de um lado, mar do outro. É muito bonito mesmo. É um local bonito, sossegado. Gostei imenso as férias lá. Tem vídeos aí sobre lá. Outro sítio em Espanha foi Benidorm. Que eu trouxe um... Uma coisa a tirar. Este bem com preço. Dois euros. É tipo um chinelo de dedo. Aqui não mostra nada assim de coisa. Mas também tem vídeos aqui no canal sobre Benidorm. Sobre a Benidorm. Do hotel e assim. E não desgostei. Mas também não me pode dizer que é do sítio que mais gostei. A praia mais conhecida lá é a praia... Não é? Poente. Do Levante. É uma praia muito famosa. Contudo mete muita gente. E para mim isso já não é muito bom. E é a praia mais perto do hotel onde eu fiquei. Então eu preferia fazer 5 km. Sim, 5 km. E ir para a praia do Poente. Que era outra praia do outro lado. Tenho vídeo que vocês vão poder ver. Que é uma praia muito bonita. Muito mesmo. Muito mais bonita do que a do Levante. Muito melhor do que a do Levante. E bem mais calminha. E eu gostei imenso. E mesmo nas ruas e tudo. Eu tiro sempre um dia. Porque não é meia quarta. Não sei se fico cansada, saturada. Sempre a mesma rotina. Porque eu não gosto. E conheço sítios. Mesmo à noite e tudo. Tenho uma parte que eu não vos mostrei a noite. Salve o Renan. Não filmei. Que eu tive receio que acontecesse alguma coisa. De ir com câmaras e assim. E embora eu estragasse a minha câmera lá. A grande não é esta. Esta já é a segunda. Fiquei com muita pena. Foi no último dia de férias. No mar mesmo. E não houve como arranjar. E como eu vos estava a dizer. Não me filmei a noite lá. Mesmo isso por muita confusão. E tinha medo às vezes que me roubasse a minha câmera. Sei lá gente. Eu ia com duas crianças. Então não dava jeito. Mas não é de todo a minha onda. Muita confusão. Muita gente nas ruas. Aquilo tipo. Os bares. Abrem todos para a rua. E as pessoas andam ali na rua. Estão a entender. Contudo. Quem vai a... Quem vai a... As pessoas que me levam a criança e tudo. A mesma que se não quiserem ir com tudo incluído. Ou com pensão completa. Sem dúvida. Nessa parte da noite. Tem pizzarias abertas. Que vendem mesmo à pizza. À fatia. Que é tipo uma fatia a 1€. A pizza tinha todo bom aspecto. Tinha hambúrgueres. Tinha esse tipo de comida. Entendem que até era acessível. E dava para as pessoas comer. Pronto. Outros sítios. Vamos lá então falar. Isto aqui eu estava grávida. Do Martim. Quando fui. Que fui um fim de semana. À Madeira. Aqui é a casinha que está tudo a partir. Eu não fui a Santana. Eu fui mesmo a Funchal. Na parte de Funchal. A gente conheceu tudo e mais alguma coisa. Contudo. Eu também já estava com 12 semanas. E eu sei que muita gente diz que com 12 semanas nem tem barriga. Mas eu já tinha uma barriga bem grandinha. Tenho fotos também. Não. As fotos têm. Não. Não é nisso. Tenho conta no meu Facebook. Mas eu tenho de começar a colocar no Instagram. Por isso. E como eu vos estava a dizer. O Funchal em si. Eu realmente achei bonito. Embora também não vos possa dizer assim grande coisa sobre tal. Eu fui aos jardins do presidente. Que eu gostei muito. Porque eu pessoalmente gosto de jardins. Eu pessoalmente gosto de flores. Tinha animais de vários tipos de espécies. Comida, gente. Não é com a nossa. Sinceramente. Eu fui a dois ou três restaurantes lá. E não achei nada de especial. Não. Não. Mas pronto. O hotel que a gente ficou. Foi um hotel de cinco estrelas. O Pestana. Qualquer coisa. Porque toda a gente diz que aquilo é o máximo. Mas eu já fiquei em hotéis de quatro estrelas. Muito superiores àquele hotel. Sem dúvida alguma. Não achei que o hotel em si fosse bom. Não achei que fosse confortável. Como muita gente doitava assim. E a nível de pequeno almoço. Que foi a única refeição que fizemos lá. Também era bem, bem fraquinho. Sinceramente. Eu lembro que o moço que nos levou. Quando nos foi a levar para casa. Para casa. Para o aeroporto. Outra vez disse que era. Se não era o melhor. Hotel da Madeira. Que era quase. E contudo. Que era muito raro levar portugueses para lá. Porque era um hotel caríssimo. Eu não sei o que foi oferecido na altura. E tipo. Não. Já fui a hotéis de quatro estrelas bem superiores. E de três estrelas também melhores. Acreditem nisso. Pronto. Depois o que eu tenho aqui é tipo algumas cidades. Mas nem tenho muitas. Na verdade tenho quatro, cinco. É. Porque eu fui a algumas. Ainda no dia dez. No feriado. Fui ao cito em que eu me sinto em casa. Que eu amo. Que é o Azib. Que fico em Macedo de Cavaleiros. E não comprei um imã. Mas não sei porquê. Porque os imãs lá. Não sei porquê. São sempre mais caros. E acabo por não comprar. Também porque eu estou sempre lá enfiada. De verão e tudo. Gosto sempre de ir lá. Todos os anos vão lá. E quando eu lá voltar desta vez eu compro. Desta vez eu compro. E depois mostro-os. Então. Um sítio que eu estou sempre lá enfiada. É no Porto. Por vários motivos. Eu tenho que ir ao Porto. Que é mesmo assim. Ou por saúde da Leonor. Enfim. Só que ali é mais matuzinhos. Pronto. Não é. Mas. Eu todos os anos gosto muito de fazer. Este ano não vai ser possível. Por causa de vir de assim. Mas a gente gosta muito de ir de comboio. Até São Bento. E andar ali um pouquinho a pé. E eu nunca comprei nada. Nenhum imã nem nada. O porquê? Porque eu digo sempre. Porque a gente é daqui. A minha cidade pertence ao Porto. Eu vivo nos arredores do Porto. Porque. Mas. Eu não vou lá de visita. Também não vou. Eu não vou turistar lá. Digamos assim. Então. Desta vez. Eu decidi comprar. Que é. A ponte de Dom Luís. Ou Dona Maria. Só por Deus. A Torre dos Clérigos. E o Elétrico. E as casinhas do Porto. Aqui todas. Umas em cima das outras. Estão desta vez. Eu também trouxe. Que é uma cidade linda. Incrível. E. Se não conheces. Eu aconselho-te. Mesmo a conhecer. Porque vais te apaixonar. Acredito. E a nossa gastronomia. Realmente. É muito. Muito boa. Eu só digo. Que há. Uma. Uma melhor. Que eu. Então só. Na minha opinião. Melhor. Que a gastronomia do Norte. Que é o Alentejo. A sério. É fantástico. Eu adoro comer no Alentejo. Eu nunca passei a veras no Alentejo. É um sítio que eu quero muito conhecer. Sempre passei lá. Tipo de passagem mesmo. Para o Algarve. E acabava de preparar para comer. E. Porque a gastronomia lá. É do melhor que há. Mas. Contudo. É um sítio que eu quero muito. Mas. É caro. Eu acho que até dos sítios mais caros. Do Portugal. Mas eu saio muito com aquelas tipo. Fazendas. Isso tem brasileira. Eu queria falar em português. Mas agora até me fugiu a palavra. Com aquela piscininha e tudo. Mas. É caro. É caro gente. Mas. Ainda vou lá fazer isso. Ainda vou passar. Outro sítio que eu fui também. Foi Aveiro. Que tem. Que também é conhecido. Estou ficando sem bateria gente. Que também é muito conhecido. Por. Veneza portuguesa. Porque tem os canais. E tem as gôndolas. Também é uma cidade muito bonita. Dos ovos moles. Que eu amo. Outra. Esta aqui foi no ano passado. Eu fui a Santa Maria da Feira. Pela primeira vez àquela feira. Que eu tomo. Nossa gente. Estava a fugir as palavras. Aquela feira. Vocês sabem né. Tem o castelo. Então foi a primeira vez que eu fui à feira. Gostei muito. E pronto. Também é uma confusão de caraças. Tem muita. Muita gente. Ainda bem que eu não levei as crianças. As crianças ficaram com a minha sogra. E. Eu também trouxe um imãzinho. Para recordação. Este aqui foi no ano passado. E no ano passado. Pelo verão. Nós ultimamente. Quando vamos a algum lado. Isso foi no ano passado. Temos ido. Vamos sempre com o intuito de ir a um restaurante. Que a gente sabe que é mesmo daquele sítio. E temos ido sempre com os padrinhos da Leonor. E mais um. Dois tios do Felipe. Enfim. Vamos em conjunto. E no ano passado fomos a Chaves. Fomos a Chaves. Também fomos a outros sítios. Mas. Onde tinha a vender um imãzinho. Não sei porquê o sinal do mocho. Não sei. Confesso. Não sei. Mas fomos lá. E tem um restaurante que eu vos quero falar. De lá. Que é Pensão Flávia. Pode-se marcar. Acho que é mesmo. Marcação é feita por mensagem. Que é um restaurante. Vocês não escolhem absolutamente nada. É muito giro gente. É muito giro. Tem música ao vivo. Aquilo é super espetacular. Eles trazem a comida. Trazem vários tipos de aperitivos. Gente não escolhe absolutamente nada. Só escolhe o que quer beber. Só escolhe o que quer beber. E no final. É simples. A conta. Cada um paga. O que acha que der. Pagar. Ou seja. A gente paga o que a nossa consciência disser. Eles trazem um potinho. E a gente. A gente não é. Perguntou. Mas já tinha lido sobre o sítio. E quanto é. Acho que é normal. Vamos dizer. E eu disse. O que quiser pagar. Traz o pote. Põe lá. Canta a pinha. E a gente paga. Põe lá o que quiser. Vai embora. E só depois é que eles vêm buscar o potinho. Estão a entender. Pelo menos foi assim que aconteceu connosco. E foi muito boa. A comida estava completamente deliciosa. E pronto. Eu achei incrível a maneira deles. Dessa coisa. Porque. Sei lá. Nem toda a gente se calhar paga o que realmente. É lá está. Tem que ser com a consciência das pessoas. E nós na altura foi mesmo com consciência. E foi muito bom. Gostámos imenso. Porque eu acho que se deve pagar a nível de tudo. Música ao vivo e tudo. Aquilo foi espetacular. Foi um bom momento. E o nome é Pensão Flávia. Marquem. Vão lá. De verão. Vocês vão gostar muito. Foi uma cidade também muito bonita. E muito encantadora. No Instagram tem fotos de lá. Porque realmente. Ainda tem fotos para postar. Porque realmente foi um lugar muito, muito bonito. E eu trouxe este mochuzinho. A dizer Chaves. E outro imenso que eu tenho aqui. Por último. É Monsarás. Não sei se diz Monsarás. Monsarás. Ou acho que é Monsarás que se diz. Que é assim. Que foi quando eu fui a La Manga. Viemos mais cedo e viemos por lá. E fomos visitar o castelo de Monsarás. Que é lindo. Lindo. Tava um calor infernal. Só por Deus. Tava muito mais calor lá do que em Espanha. Só vocês têm noção. E foi um lugar lindo. Fomos lá. Fomos a Elas. Nós viemos a Espanha. Viemos por Elas. Também é lindo. Não tenho uma lembrança. Tenho uma foto ou outra. Mas nem sei onde é que isso está de momento. E pronto. Isto aqui é Alantejo. Salvo R. É Alantejo. E é como eu vos digo. Alantejo. É lindo. Aí vi a barragem do Alqueva. E fui também àquela cidade que foi a fundada Salvo R. Pelo Alqueva. Certo? Que é a Aldeia da Luz. Fui àqueles copiaram e tudo. Muito bonito mesmo. E gostei. Imenso. Pronto, gente. Eu acho. Tenho aqui menos. É óbvio que eu fui a outros. E dos outros cítulos que eu fui. Fui a Braga. Tem lá fotos no meu Instagram. Fui ao Bom Jesus. Fui ao Sameiro. Também muito bonito. Isso ainda foi este ano. Não. No ano passado. Vai por aí, gente. Que é muito bonito. Mas. Enfim. Eu vou colocar-me fotos no Instagram. Por isso. Se vocês quiserem saber mais. É só ir lá. Ir vendo. Porque cada vez mais agora. Vou começar a colocar mais fotos. Outros cítulos que eu já fui várias vezes. É a Lisboa. Eu acho que se não vou. Uma vez para lá na Lisboa. Não vou nada. Mas eu acredito que vou. Sim. É uma cidade realmente que eu gosto. E que me inspira. Ah. Outra cidade que eu tive. Foi espanhola. Foi em Madrid. Mas só passei lá a meio dia. Fui lá a almoçar. Ao McDonald's. Olha só por Deus. Fomos ver. Porque a gente ao vir de Benidorm. A gente passava. Em Madrid. Então decidimos sair. Filipe queria muito conhecer o estádio do Real Madrid. Então a gente foi ver. Tem fotos no Instagram. Vai lá ver. Por isso passámos lá só um pouquinho. Mas é uma cidade que eu quero lá voltar. Porque é de umas cidades europeias. Que eu realmente quero conhecer. Mais a fundo. Pronto. E acho que é isso gente. Não me estou a lembrar assim de mais nenhum sítio. O vídeo já vai estar. Se não vai ter 30 minutos. Meia hora. Só por Deus. Agora é que vocês vão dizer que eu falo muito. E é verdade. E é isso meninas. Então um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.